Fala galera, bem-vindo da Fã Liga Tem E bom, nesse vídeo eu vou falar algumas estratégias e dicas de PvP Pra você que tá assistindo se tornar uma pessoa muito mais forte do que antes Mas antes de começar o vídeo, eu queria falar pra você deixar o like e comentar alguma coisa Por causa que o YouTube tá trolando muito a minha recomendação Então, dá uma forcinha aí Só isso mesmo, vamos pros ensinamentos Conhecer a build Ok, todos nós aqui sabemos o que é uma build Combate, fruto, espada, arma e etc Mas você sabe bem como usar cada uma? Conhecer a build é um passo super importante caso tu queira ficar forte Existem certas builds que qualquer um pode usar Como Venom, Leopard, Doggett, etc Mas se você usa esses daí Você sabe realmente o real potencial delas? Conhecer sua build é a mesma coisa que você tornar a Wake Me no anime Você praticamente vira o melhor usuário dela no jogo Não é à toa que eu jogo super bem de bairro E eu conheço todos os macetes daquela fruta Tem um vídeo do Mr. Blocks Hunter, se eu não me engano Que ele mostra alguns conhecimentos dele com espada Eu me comparei na parte da Canvander que ele tava mostrando Mas e você? Se você tem alguma fruta ou armamento que você conhece 100% pra usar Se você conhece, fala aí o macete que você conhece E também fala o que você tá usando E bom, conhecendo a sua build Tu pode criar armadilhas Você pode ver seus limites E tipo, quando eu falo de limites É tipo seu countdown, seu hand Pra você saber um pontinho exato pra acertar o inimigo E também tudo pra se tornar o melhor usuário da sua arma ou fruta Eu esqueci de falar um negócio que não tá no roteiro Mas na parte da build que eu tô falando Também tem o negócio da raça que você usa Tem um vídeo falando o meu que raça que é boa você usar Mas tipo, raça também encaixa na build Por causa que, por exemplo, eu gosto de usar a build rápida Então eu jogo bastante de gol Mas por exemplo, se você gosta de jogar defensivo Você usa shark Naquele vídeo eu explico muito melhor isso daí Mas caso você Aprenda a usar Você É, foi mal Eu não tenho roteiro pra essa parte Só queria falar mesmo que É importante saber que raça você tem que usar Movimentação Movimentação é uma das coisas mais importantes do jogo E na maioria das vezes Você nem percebe Mas você morre por causa de uma falha na movimentação Mas calma, Grilo Eu irei te explicar como ser um ninja da movimentação logo logo Primeira coisa Não seja previsível Se o inimigo prestar atenção na sua movimentação Ele vai perceber que você está sempre fazendo a mesma coisa E ele vai te atacar Sem mesmo você saber de onde veio o ataque Pra evitar um movimento padrão É simplesmente você variar Por exemplo, você usa ice e está ruchando na direção do cara O inimigo obviamente vai te atacar Por causa que você está indo de boca nele Agora, se você Em vez de ir reto Fazer umas curvas Ou até pular o inimigo O inimigo vai ter mais dificuldade pra te acertar Segunda coisa Isso também funciona pra esquiva Então se toda vez que tu é atacado Tu vai pra direita Quando o inimigo perceber que tu está sempre fazendo isso Na hora que tu desviar Ele vai emboscar você e tu vai morrer Então resumindo tudo Seja aleatório nos seus movimentos Pra que o inimigo não consiga prever seus movimentos E obviamente use algum item de velocidade Tipo o Prunter Cape Ou até Pilot Helm Ou você passar a usar uma fruta com skill de mobilidade Como a Rambo, a Dark ou até a Pau Esquivas Esquivas também entram na movimentação Porém aqui tu vai ter que fugir de combos e até certas skills O primeiro método está ligado ao Haki da Observação O Haki da Observação Ele quebra dependendo da habilidade que você usa Então por exemplo Se um Ice User te acertar na habilidade do chão Que é aquele Ice Epic lá Ice Age Em vez de você ficar com o Haki ligado E obviamente quebrar na habilidade Por causa dessa habilidade quebra o Haki da Observação Você deixa ele desligado Daí quando você tomar essa habilidade Você liga e escapa da próxima habilidade Mas bom Toma cuidado também com isso daí Por causa que o cara pode ser mais esperto E depois de usar a habilidade do chão Ele pode usar também o passarinho pra quebrar o negócio Ou até um estilo de luto Então toma bastante cuidado com isso O segundo método é usando o Flash Step Ele pode ser usado tanto pra escapar de combo Ou até pra rushar no inimigo Mas aqui a gente vai falar pra esquiva Quando tu vê o inimigo tá muito perto de você E obviamente vai te combar Você pode usar o Flash Step pra ir mais longe possível Isso é uma boa estratégia Principalmente por exemplo se o cara for A Ice Dark Que as habilidades são bem gigantona e pega facinho E o terceiro método de esquiva É um bem tosco Mas funciona Caso tu seja pego numa skill de fumaça ou de fogo Por exemplo o X da Acid Rifle Ou o Z da Kabucha Apenas segura o botão de pular e sai andando Se o cara for ruim de mira Ou ele não tem uma habilidade com hitbox boa Ele não vai te acertar Se tu tiver muito perto Tu pode até aproveitar pra atacar ele também Mas obviamente você tem que sair do ácido Porque senão você não vai conseguir atacar Já que né Quando você ficar em cima do fogo Você não consegue fazer nada Apenas pular e sai andando Uma outra parte que eu percebi também Só que eu tive que ver aqui no meio da edição É que também tem como cancelar o inimigo Pra escapar Então por exemplo Você pode ver muitas vezes nesse vídeo da Light Que tipo Eu uso a habilidade do C da Light Só pra cancelar E você pode fazer com várias habilidades É que na maioria das vezes O cara tá segurando Pra poder atacar Então resumindo Caso você não tenha nenhuma dessas alternativas De poder dar dash De poder dar teleporte E etc Tenta usar uma habilidade na cara do inimigo Se pegar Você pelo menos já consegue afastar ele de distância Entendeu Pressão A calma e o foco É a coisa mais importante do jogo Porque obviamente Se tu jogar muito afobado Tu vai fazer erro pra caramba Mas se o inimigo não saber se concentrar Tu pode aproveitar também Por causa que todo mundo se desespera uma vez Então por exemplo Se ele estiver com pouca vida Ele vai se tomar muito mais do que o normal Então tu pode aproveitar Por exemplo Se ele for um Ice E estiver com pouca vida Ele vai tentar usar o V na primeira brecha Que V Daí você só escapa da habilidade E mata ele Entendeu E caso ele use uma build Que requira de mira Tu pode desviar mais facilmente Por causa que né Se o cara estiver desesperado Ele vai estar meio Tipo com a mira meio desconcentrado Ele não vai conseguir desacertar direito E bom Se ele estiver desesperado Tu pode fazer o que quiser Por causa que na maioria das vezes Quando a pessoa está muito afobada Ela erra um combo com muita facilidade Então tu pode aproveitar também Então contexto geral de tudo Nunca se afobe No meio do PVP Tente jogar com mais calma Ruxar Bom A parte de ruxar É uma das mais complicadas De explicar Pois é a mesma coisa Que a movimentação Porém em vez de você Escapar Ou seja Uma movimentação passiva Tu vai estar Indo mais ofensiva Entendeu Então Então por exemplo Se você é um Ice Quando você estiver vindo de boca No cara Espera um pouco Antes de usar a habilidade Por causa que né Ele pode gastar a habilidade De esquiva dele E daí sim Você começa a atacar ele Então tipo É tudo uma questão de calma também Se o cara estiver Muito ruxadão em você Em vez de você usar o V Na verdade você até pode aproveitar Dependendo do caso Mas não é agora Tipo se ele vier muito ruxadão em você Ele pode estar tentando Abrir uma Tipo um Um bait Ele vai tentar te enganar Só pra você usar a habilidade Então presta atenção Um pouco no jogo E presta atenção Se ele vai desviar nessa hora Ou se ele vai ficar quieto Por causa que talvez Até acabe as habilidades dele E bom Caso você consiga Grudar ele num combo Porém ele manja Os negócios de haki De ficar ligando e desligando Você pode usar Alguma coisa pra quebrar Por exemplo Aquele passarinho Estilo de luta E etc Então tipo Na parte de ruxar mesmo É esperar ou inesperado Então tente prever os ataques Do inimigo E pensar ainda mais Antes de fazer qualquer situação E também usar os elementos Da movimentação Tipo O flash step O seu starter Ou até também O teleporte da própria fruta E também né Se você ficar ali Se você ficar ali Atorizando seus movimentos Vai ficar mais chato Tendo do cara prever Então é bem roubado Você usar essa mecânica Combos Combos não são só combos de hk Que tipo Leva um cara De 100 de vida Pra zero No estalar de dedos Os combos aqui É ter uma noção De atacar o máximo possível Durante uma brecha Por exemplo Por algum acaso Tu acerta o inimigo No passarinho do gel da ice Em vez de você Só chegar usando o V da ice Tu pode usar o estilo de luta E quando você for empurrado Tu usa um TP E aí sim Você usa o V Pra você tentar continuar O conceito do combo É quantas habilidades Você consegue usar Até ele escorregar do combo É como se tu tentasse Debrar todo mundo No futebol de sabão Quantas pessoas Tu vai conseguir debrar Até você cair de cara no chão Então É tipo isso daí Você tem que usar As habilidades que prendam O máximo possível o inimigo E obviamente Nunca fique preso A combos HK Já vi muita gente No PVP Que erra a habilidade do V E depois fica tipo Sei lá Uns 20 segundos Correndo até Voltar a habilidade Nunca faz isso Tente usar outra coisa Que prenda por exemplo Passarinho mesmo Que eu disse Talvez uma arma Ou espada Tipo Soul Guitar E Spike Triad De Curse do Katana Dependendo da situação Até este olho de luta Consegue continuar Então resumindo aqui Não seja escravo dos combos Mas sim seja o rei dos combos Predict Ok Aqui eu vou falar da técnica Mais complexa de aprender E também uma das mais importantes Do jogo Que é o predict Resumindo Sempre esteja dois passos A frente do inimigo E um exemplo de predict É que ele é bem parecido Com o reflexo Só que a diferença é que o predict Você já pensa um pouco mais A frente Por exemplo Quando você vê um projétil Vindo na sua direção Por exemplo Uma bola de queimada Vindo na sua direção O seu reflexo É desviar Certo No predict Você tem que levar Isso daí a outro sentido Ou seja Se o cara estiver vindo Na sua direção Você já tem que pensar Ele já vai usar Ou a habilidade do V Ou a habilidade do C Ou ele vai tentar Estartar de outro jeito Você tem que pensar Literalmente em todas As variações Bom Caso você manje De predict Você consegue literalmente Ler o cara Que nem um livro Ou seja Você consegue achar Todos os limites Do cara E você consegue ganhar Do cara Sem tomar nenhum dano Dependendo da situação Mas bom Essa parte do predict Vem muito mais Da prática Do jogador E obviamente Também um pouco Do reflexo Então tipo Pra quem tá começando É bom você tentar Treinar esse negócio Só que eu vou falar Que demora Por causa que né É uma habilidade Até humana Esse negócio aí E não de Virtual mesmo Reflexo E mira Esse é dentre os três Mais importantes Movimentação E predict E tem esse aqui É um dos mais chatos De evoluir Por causa que Diferente do jogo Esse aqui Tu tem que aprender Na vida real mesmo Por causa que né O reflexo E a mira Então na verdade Eu acho que é Mais par que o reflexo Mesmo E bom Se tu tiver Uma mira boa E um predict Bom Reflexo bom Tu praticamente Sola todo mundo No block street Mas bom Até tu aprender Tudo isso daí Tu já vai ter que Evoluir na vida real Também Então tipo Mano Não tem o que fazer Esse daí é um dos mais Complicados Por causa que Isso aqui não tem Como dar dica Isso aqui é tipo Tu tem que ficar Treinando todo dia Jogando mesmo Por causa que Não tem uma fórmula exata Você só tem que treinar Sua mira Seu reflexo E também Isso vai considerar Um pouco do predict Só que tipo O predict É um pouco mais fácil No block street Por causa que né Como nós sabemos Não tem como prever As coisas na vida real Já que na vida real É muito mais variável E bom Esse foi meu vídeo De como se tornar Um pessoal muito mais forte No block street Obviamente tem o negócio De você usar Build quebrada Que tu não vai precisar Dessas regras Já que né Spamar de leopardo É o negócio mais fácil possível E se você upar de maestria Ficar até mais forte Do que o normal E bom E sendo bem honesto Mano Eu até prefiro jogar Mais com coisas skill Por causa que Você força Essas habilidades Você treina mais Sua mira Você treina mais Seu reflexo Tipo É um negócio mais técnico Entendeu Um negócio mais Por diversão meu E não por point Entendeu Mas o que você achou do vídeo Você colocaria alguma coisa Mais na lista Alguma regrinha Que eu não disse Se sim Deixa nos comentários Porque de vez em quando Eu dou uma olhadinha Nos comentários Mesmo sabendo que não parece Eu olho os comentários De vez em quando E bom Espero que você realmente Tenha gostado do vídeo E só isso mesmo Desejo sorte Pra você que Tá assistindo E nunca desistindo Os objetivos Por causa que né É difícil chegar nos 30 milhões Mas eu desejo sorte Pra você E até outro vídeo Falou Tchau 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 Tchau